Quem me conhece sabe que eu gosto da parte de trás da menina, tá ligado? Então manda elas descer com a caturraba, porra Ela perguntou se é open bar, resenha que vai ter ele em casa Mas só tinha refri e ela gostava de cachaça Eu já louco de bordo e ela quer ser alcoolizada Comprei o comboio de uísque e ela veio com a caturraba Então desce caturraba, vai, desce caturraba Desce caturraba, aplica álcool no seu sangue Aplica esperma na sua cara, então desce caturraba Desce caturraba, vai, desce caturraba Melhor bebida da minha vida, eu tô louco de cachaça Então desce caturraba, vai, desce caturraba Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara, então desce caturraba Vai, desce, caturra, boi, desce, desce, caturra Vai, eu quei música e virei alcoola, tô na nessa porra Vai! Ela perguntou se é open pra resenha que vai ter ele em casa Mas só tinha refri e ela gostava de cachaça Eu já louco de boto e ela quer ser alcoolizada Comprei o comboio de uís e ela veio com a catuaba Então desce, caturra, boi, desce, caturra Vai, desce, caturra, boi, desce, caturra Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Então desce, caturra, boi, desce, caturra Vai, desce, caturra Desce, caturra, boi, desce, caturra Melhor bebida da minha vida Então eu tô loucão de cachaça Então desce, caturra Desce, caturra, boi, desce, caturra Vai, desce, caturra Desce, caturra, boi, desce, caturra Aplica álcool no seu sangue, aplica esperma na sua cara Então desce, caturra Vai, desce, caturra, boi, desce, caturra Vai, desce, caturra Aplica álcool no seu sangue Fa, va, 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 by Ah, 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 ah Ah, ah, ah